Salve família em carona, daqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo do canal, meus irmãos Você sabe o que está acontecendo aí, a treta entre a Ucrânia e a Rússia, né? Que tem muito mais coisas envolvidas do que está sendo dito aí, não é uma briga ali só de dois países Não, tem muito mais coisas envolvidas ali e em breve eu vou trazendo mais informações para vocês Agora, como não podia faltar mais uma previsão aleatória do Simpson Mais uma vez eles acertam, meus irmãos E é impressionante que cada ano que passa, essas coisas vão acontecendo Eu quero que vocês prestem atenção, inclusive, onde está tendo a treta aqui, né? Na realidade do Simpson e vejam como é parecido com a realidade, mais um acerto do Simpson E escuta o mais importante, família, que segundo a história, né? Do desenho Isso é o estopim para a terceira treta mundial, olha só A União Soviética terá prazer em oferecer amnistia ao seu navio rebelde A União Soviética? Pensaram que ela já terá acabado? Sim, era isso que nós queríamos que pensassem Pois é, meus irmãos É impressionante como os anos vão passando, as décadas vão passando, esse desenho é um ancião já, né? E ele continua acertando Você viu aí, se você é bom observador, você viu que o lugar, inclusive onde eles estão lutando ali É um lugar com neve, mostrando que é pro lado de lá mesmo E esse seria o estopim da terceira treta mundial Eu fico me perguntando como é que as pessoas, e até as autoridades, né? Vê esse tipo de coisa e simplesmente ignora Hoje já não é mais só teoria da conspiração Hoje você tá vendo essas supostas, né? Como eles falam, adivinhações do Simpson Como matéria da mídia A própria mídia tá falando disso E como se não fosse nada demais O Tito e o Bill agora tá dando detalhes Ele não tá mais avisando Ele tá dando detalhes de uma nova pandemia Uma possível pandemia que vai vir aí, segundo ele Agora, veja se você não desconfiaria Vamos dar um exemplo pro povo Vamos entender O povo que é que nem eu, lá de nós Vamos entender Imagina que a gente mora numa cidade, né? A Encarolândia Pronto, a gente tá na Encarolândia Lá não se tem qualquer tipo de explosivo, nada Só uma fábrica tem essas coisas, dinamite É a fábrica, a Davi Corporation E aí o presidente da Davi Corporation Começa a avisar o povo, ao prefeito, aos moradores Que é preciso vocês me pagarem um dinheiro Pra que eu crie um órgão com autoridade até acima Da do prefeito Pra impedir que alguma coisa seja explodida Como é que você receberia essa notícia? Se eu, presidente dessa fábrica de dinamite Começar a dizer, ó Vão explodir isso aqui, aquilo ali E vai acontecer um incidente aí A gente tem que se precaver disso Sendo que eu sou o dono da fábrica É exatamente isso que o Titio faz Ninguém aceitaria se fosse eu, né? Se fosse o meu exemplo Mas o Titio faz exatamente isso Esse cara tem ações Esse cara tem dinheiro investido E doa muito dinheiro Pra coisas que a gente Das mais variadas possíveis Que você possa imaginar, meus irmãos As que você, ó Nem sonha O cara já tá lá investindo Coisa que nem existe Ele tá ali patrocinando Tá financiando os caras Coisa que nem existe E ele quer que exista Ele tá fazendo isso Então não precisa nem falar Na questão da indústria farmacêutica Então o cara fica avisando Desse tipo de coisa Que é preciso criar um órgão com força E jurisprudência internacional Dando detalhes de o que vai acontecer Acontece e fica por isso mesmo Então você vê, família Que o povo com isso, né? O povo tá cego O povo tá totalmente cego Não enxerga mais nada Nesse conflito da Ucrânia e da Rússia Você tem ouvido muita coisa Como, por exemplo, as pessoas defendendo o lado Não, mas a Rússia tá certa Não, mas a Ucrânia tá certa Uma treta dessa, família É difícil você dizer É muito difícil você dizer O que tá certo Se você ouvir as declarações da Ucrânia E ouvir as de Putin É dois mundos diferentes Agora que a gente sabe Que só tá acontecendo essa treta E aí quando você compara as declarações Com os fatos históricos E é por isso que eu disse É preciso ver fatos históricos Não é uma treta momentânea De uma decisãozinha que foi tomada agora E resolveu-se fazer isso É uma coisa que já tinha sido planejada É uma coisa que eles já estavam Trabalhando pra que acontecesse E tem outras potências mundiais Envolvidas nisso E o povo já sabe bem quem Estão muito interessados Que aconteça de fato Essa treta, família O mundo literalmente Tá se dividindo em duas forças Tá certo? E a Rússia tava se sentindo Acoada e foi pra cima Agora quem tá certo Quem tá errado Eu sei que quem sofre É o povo Seria bom, né? Como foi dito inclusive Nos comentários de outro vídeo Aqui do nosso último vídeo Sobre esse assunto Inclusive quero agradecer A você que compartilhou E que assistiu Meus irmãos O vídeo foi pouquíssimo divulgado Mesmo assim ele teve Uma boa audiência E isso é esforço De cada inscrito aqui Então por isso é que eu sou Eternamente grato Só a vocês meus irmãos Enquanto o vídeo eu tiver Eu sempre vou trazer O conteúdo mais limpo possível Mas como o inscrito disse Seria bom, né? Que esses velhotes aí Que inventam de fazerem tretas Né? Essa elite global Quando eles fossem brigar Eles montassem um ringue lá Igualzinho o UFC, né? E se pegassem nas tapas O que ganhasse fazia O que queria Mas você vê como esses caras É covarde Eles ficam lá, né? No conforto do lado deles E as pessoas inocentes Que não tem nada a ver É essas que pagam com a própria vida É muito injusta essa situação E me preocupa demais, família Porque não é uma coisa isolada É uma coisa que pode sim O pessoal Não, mas a Ucrânia e a Rússia Sempre viveram ali Emendando os bigodes Já foram aliados É uma coisa que dependendo Do desenrolar das coisas Pode sim encadear Uma treta mundial Principalmente se outros países Entrarem Resolverem entrar Nisso aí Tá certo, família? Vai vir muita coisa daí E essas coisas que vão vir Não vão ser boas Só vai encarecer Os produtos pro mundo todo Até porque o Brasil Ele não trabalha Nem com sistema entreguista O Brasil Depois que eu li O livro de Adriano Benayon Que seria o nosso Ministro da Economia Eu chego à conclusão Que o Brasil Ele já passou do nível Entreguista Ele trabalha no modo Noia hoje Como assim, Davi? Trabalha no modo Noia Adriano Benayon disse isso Claro que Adriano Benayon Não ia dizer uma coisa dessa Isso é o Davi Que tá dizendo Só eu pra dizer uma coisa dessa Mas eu digo que a gente Trabalha no modo Noia O sistema de governo aqui É o modo Noia Por que família? Se você já observou Esses drogados Que roubam O celular das pessoas Geralmente é pra trocar Por droga E o Noia Ele sai pegando Cinco, seis, sete, dez Celular desse Tem celular que eles pegam Que a pessoa pagou Dez mil reais Novinho Tá com um mês de uso Às vezes semanas de uso E se ele olhasse Eu roubei isso aqui Eu vou Acho que isso aqui Novo é dez mil Fiz uma pequena pesquisa Ali no Google Mesmo Ia ver o preço Do aparelho Ia chegar na boca E pegar pelo menos A metade desse valor Mas não é isso que eles fazem Tem uma feira aqui Eu digo porque eu vi Né? Tem uma feira aqui Chamada Feira do Troca Aqui em Caruaru, Pernambuco E acontecia muito isso Desses Pessoal que Adquirem, né? De forma leviana As coisas E ir lá vender Vários produtos Se os produtos Com preço a cinco Você via logo Que aquilo ali Tava errado E por isso aqui Quem ganha dinheiro Não é o que rouba É o que compra É interceptação Esse é que a polícia Realmente tem que combater Que é o que Acaba financiando Que acontecem essas coisas Então quando eles chegavam lá Com esse material O cara já dizia Logar Não, isso aí Eu não vou querer não Porque é difícil A gente vender aqui Tem que ter cuidado E não sei o que E não sei o que Então Às vezes Um celular de dez mil reais O cara troca ali Pelo equivalente A duzentos reais Em pedra Duzentos reais Um negócio que vale dez mil E esse É o mesmo sistema Que o Brasil trabalha Por que, Davi? Que loucura é essa? Pois é, meus irmãos Aqui A gente pega Os nossos minérios Que são preciosos Por exemplo Nióbio, né? De primeira qualidade E a gente pergunta Para os caras Quanto é que vale Só nós temos De primeira qualidade Tá certo? E temos as maiores reservas São potência Aí os caras Que vão comprar Comprar a nossa empresa Por preço de banana Um valor como Doutor Batista Vidal Bem disse Não vale um gol velho Na época Não valia um gol velho Compraram Ou seja Passou-se o poder E aí a empresa Diz Não, vou vender a você Pelo preço que você está Dizendo que vale O preço que o mercado Diz que vale Então por isso que eu digo Que o modo Isso é feito em tudo O modo que a gente Entrega as nossas coisas É o modo noia Não é um sistema entreguista É um sistema noia Igualzinho os noiados fazem Entrega ali E troca ali o celular Por duas pedras Que comprava com 50 reais Ele entrega Um celular de 10 mil reais É isso que acontece E a gente trabalha Nesse mesmo sistema Em tudo O Brasil Do jeito que ele está Ele não tem perigo De ser invadido Família Porque nós já entregamos tudo Por isso é que Não há esse risco De acontecer Agora se o Brasil Batesse o pé Dizesse que o doutor Enes Era acusado de ser fascista E ultranacionalista Por conta disso Porque diz isso Não há outra alternativa Se quer dar conforto ao povo Se o povo Quiser realmente Usufruir da riqueza que tem Essa terra realmente rica Você vê a Rússia mesmo Gelo Produção ali de alimentos É difícil O pessoal tem que estocar Várias partes do país Que é muito grande a Rússia Principalmente ali na Sibéria O pessoal tem que estocar Aí você vê que Apesar de tudo isso Os cara ainda são fortes Por quê? Porque se faz respeitar Já o Brasil não O Brasil entregou tudo Nós temos aqui Que é o que a Rússia Inclusive eu vou traduzir Se for do interesse de vocês Deixa aí no comentário Se você quer que eu Traduza na íntegra São 28 minutos De declaração do Putin Tá certo? E ele fala exatamente isso Mais ou menos isso Família Não vou dizer exatamente Mas ele fala Mais ou menos isso Que alguns países Não tem mais uma governância Tem um sistema De endividamento Internacional E o que tem-se ali Ele inclusive Acusa a Ucrânia disso De ser uma falsa governância Colocada pelo sistema Ele tá totalmente errado nisso Meus irmãos A gente precisa filtrar Deixando bem claro aqui Que a gente tá nem apoiando Rússia nem Ucrânia Família Porque pra você tomar Um lugar Uma posição Às vezes A gente foi treinado Desde criança Pra não Quem é que tá certo E quem tá errado Às vezes os dois Tão errado Você acredita nisso? Pois é Às vezes os dois Tão errados Cada um tem os seus Motivos mais Próprios né E quando você só Pensa em você mesmo Você não pode tá certo Então meus irmãos Eu volto a qualquer momento Mas raciocine um pouquinho Sobre isso meus irmãos Vocês acham de fato Que essas premonições Do Simpson Essas previsões Avisos do Titeu Bill Que eu vou trazer aqui também Se eu conseguir né Porque hoje Pra falar de saúde É complicado família Mas o Titeu Bill Dando detalhes Do que vai acontecer aí O Simpson mostrando Em animação Você viu aí os detalhes Inclusive Dele rolando ali Né Numa área de gelo Que você vê Uma área fria Que é lá No continente deles mesmo Então tudo isso acontecendo Meus irmãos Me diga É por acaso Eu já disse pra vocês Que a coisa também é espiritual Esses caras entram em trânsito Era assim Desde a época do bigodinho Desde essa época Ele não fazia nada Sem antes consultar A bruxa dele Que entrava em contato Com essas entidades E dizia Ó Vá assassina Assim assado E o cara fez muita coisa O cara pode acusar Hitler de tudo Mesmo de ter sido burro Né Porque olha a tecnologia Vários inventos Vários inventos que hoje a gente tem Foi criado na época dele Então todas essas coisas Meus irmãos Ainda as pessoas não enxergam A presença da espiritualidade aí Tem muita coisa É por isso que a Bíblia nos relata E nos avisa A nossa luta não é só contra a carne Meus irmãos Nunca foi As pessoas são influenciadas Sem perceber E aquelas que tem A espiritualidade mais desenvolvida Que já tem algum conhecimento Conseguem de fato Entrar em contato E ver certas coisas E é por isso que eles trabalham Para essas entidades Que mostram essas coisas para eles Enfim Quem sofre sempre é o povo O resultado é esse aí É sangue Sangue e sangue Enfim Deixa tua opinião aí Meus irmãos O que é que você acha De mais essa premonição do Cipson De tudo isso que a gente falou aqui Né Esse sistema nóia Se você concorda Que o Brasil de fato Não vai ser invadido Por conta Que já entrega tudo Tá certo meus irmãos E realmente existe esse perigo É por isso que o doutor Enés Dizia que para fazer O que ele queria Né A maneira que ele tinha De governar Ele teria que ter Aquele negocinho atômico Ele teria que ter Porque senão seria invadido mesmo Na hora que disser Só não vai ser mais assim Os caras iam dizer Não mas eu paguei Por isso aí Você vê o nosso pré sal mesmo Tá todo entregue Então os caras iam dizer Não mas eu paguei Como assim eu não vou poder mais Entrar no que é meu Eu entro sim que eu paguei Mas você pagou O preço de um fusca velho Dane-se Quem manda botar um entreguicha Mas foi eles mesmo que colocaram Então como é que você vai poder Se defender Então meus irmãos Uma coisa envolve a outra Depois a gente puxa mais Esse assunto aqui Tá certo? Mais detalhado Num vídeo editado Mas enfim Por enquanto eu acho que já deu Para você absorver aí O que é que está acontecendo Se for do gosto de vocês Eu traduzo aí A declaração do Putin De 28 minutos Deixa aí se você está afim Tá certo? Fiquem todos com Deus Um abraço E tamo junto O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?